Olá pra você que me acompanha aqui no canal do Meu Tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme A História de um Soldado, de 1984. Como a gente vem acompanhando nos últimos vídeos, essa é uma temporada de premiações que teve, entre os indicados a melhor filme pela academia, nomes que já tinham sido premiados pelo menos uma vez em edições anteriores do Oscar. Robert Benton, de Um Lugar no Coração, David Lean, de Passagem para a Índia, David Putnam, de Os Gritos do Silêncio e Milos Forman, de Amadeus, já tinham passado por produções importantes da história da academia, como a gente já analisou nos respectivos vídeos. Se você perdeu, volte aí nos arquivos do canal e confira. E o nome que está relacionado ao filme que a gente vai analisar a partir de agora é um diretor, Norman Jewison, que inclusive você que acompanha esse canal há algum tempo já conhece lá dos primeiros filmes analisados aqui pelo Meu Tio Oscar. Colonel Nivens must know nobody colored killed her, sir. Oh, this is precautionary, cop. We can't have the army engaged in revenge on civilians. Sir! Are there any suspects, sir? None. Oh, come on now, everybody knows it was a Klan. Were you an eyewitness soldier? Sir, they lynched Jefferson the week I got here. Now, two weeks after that, it was... Ensign! Unless you saw it, you keep your opinions to yourself. Yes, sir. Jewison foi responsável pela direção do filme No Calor da Noite, que foi o grande vencedor do Oscar no ano de 1967. Esse filme, inclusive, tinha um contexto histórico muito específico e tinha um contexto racial fortemente baseado na investigação de um assassinato por dois investigadores, um branco e um negro. Curiosamente, 17 anos depois, ele volta a abordar uma temática muito semelhante, até porque esse filme também trata da investigação de um assassinato. O diretor chegou a afirmar algumas vezes em entrevistas que esse era um tema muito sensível a ele, que cresceu vendo barbaridades no sul, a região dos Estados Unidos mais problemática em relação às questões raciais, e por isso isso sempre acompanhou ele ao longo da carreira. No caso de A História de um Soldado, a linha narrativa do filme tem como ponto de partida o assassinato de um sargento negro em uma base militar americana durante a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1944. Vale lembrar, para quem eventualmente não conhece, a gente não sabe que os Estados Unidos da América tinham nesse período histórico, década de 1940, políticas segregacionistas oficiais. Espaços públicos ou então abertos à visitação, como parques, praças, museus e até mesmo o transporte coletivo, os ônibus, contavam com marcação de assentos separados entre brancos e negros. O casamento interracial era proibido e as relações sociais entre esses grupos eram muito tensas. Esse racismo institucionalizado, que se assemelhava muito, inclusive, à política do apartheid lá na África do Sul, chegava, inclusive, nas forças armadas norte-americanas. Os alojamentos eram separados entre brancos e negros e os postos de maior prestígio e comando dentro da hierarquia do exército eram ocupados por brancos. E é sempre bom lembrar que a região sul dos Estados Unidos tinha essas questões ainda mais complicadas, porque foi a última região daquele país que aboliu a escravidão. Então as chagas desse preconceito acabaram perdurando por muito mais tempo. Feita essa contextualização histórica e fazendo a ressalva de que a base militar retratada no filme se coloca justamente no sul dos Estados Unidos, a gente entra em contato com os elementos que vão causar os conflitos dessa trama. Um oficial negro do exército norte-americano é assassinado com uma arma de fogo. E uma vez que a investigação local não foi conclusiva e nem mesmo satisfatória, o Comando Central das Forças Armadas em Washington acabam enviando um investigador para solucionar a questão. Esse investigador é negro e tão logo ele chega ali na base militar, ele já percebe que a sua missão não será nada fácil. O filme todo é conduzido narrativamente a partir dessa investigação. Então cada passo novo do investigador acaba fornecendo pistas não só dos personagens que estão ali naquele meio, como também das circunstâncias que poderiam ou não ter levado a esse assassinato. São duas linhas narrativas que andam aí de forma paralela, a linha da investigação e os flashbacks que vão trazendo elementos do passado. O investigador responde pelo nome de Davenport e é o papel protagonista desse filme. Ele foi interpretado pelo ator Howard E. Rowling Jr., que era inclusive um dos maiores ativos desse filme. Todo mundo tinha a expectativa de como seria esse novo trabalho, uma vez que no ano de 1981 ele já tinha sido indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme dirigido pelo Milos Forman na época do Ragtime. Na minha opinião, esse papel engessa um pouco mais o trabalho do ator. Ele não está mal, mas ele também não consegue se sobressair pelas próprias limitações do roteiro. Ele transita a todo momento entre a autoridade do posto que ocupa e a responsabilidade de uma apuração justa. É um papel menos versátil até mesmo pelas características militares, que deixam você ali dentro de uma margem de manobra muito pequena. Por algum motivo, me parece que ele está preso demais nas cenas. É sim uma atuação muito competente, mas menos brilhante do que no filme de 1981. Agora, a primeira grande questão colocada ao espectador logo no início do filme é a seguinte. Como garantir uma investigação isônoma e justa com tantos elementos sensíveis que estão ali orbitando aquela situação? Capitão Taylor questionou dois policiais de esta quarta da noite. Como você sabe? Eu entreguei o seu reporte ao colonel Niven, senhor. E, no caminho de frente, o jeep hita um chão. BAM! E os papéis flamam por toda a rua. E eu só tenho que notar, senhor. Quem são eles? Não nome, senhor. Só a mencionação da pergunta. Parece que eles estavam na rua da noite. Ao longo da investigação, a gente começa a conhecer melhor outros personagens que são essenciais para desvendar o mistério em torno do assassinato. Inclusive, a personalidade do próprio Sargento Waters, que é a vítima desse assassinato. Esse, na realidade, é o papel que mais se destaca do filme e, na minha opinião, a melhor interpretação entre todo o elenco. Fica muito claro, ao longo das cenas, que ele comanda os seus subordinados com mão de ferro, reproduzindo, inclusive, falas e atitudes racistas, mesmo sendo negro. Me parece que ele sempre tenta incutir aí, no seu pelotão, a ideia de que os negros precisavam necessariamente impressionar os brancos, para poder mostrar, sim, o seu valor. Qualquer demonstração contrária por parte de qualquer um dos soldados acabava sendo violentamente reprimida. Isso, claro, acaba gerando sérios atritos internos, sendo que o mais relevante de todos acontece com o soldado Peterson, interpretado aqui por um Denzel Washington em início de carreira. O papel do Sargento Waters foi interpretado pelo ator Adolf Cesar, inclusive indicado pela academia na categoria de melhor ator coadjuvante do ano. A lot of us ain't had the chance, some white boys had, Sarge. Oh, that ain't no excuse. My daddy shoveled coal from the back of a wagon all his life. Couldn't read or write, but he saw to it that we did. Now, not having is no excuse for not getting. Can't get pee from a tree, Sarge. We just like the rest of them, Wookie. Ignorant. Scared. Stop thinking like a nigga. O autor dessa história é o escritor norte-americano Charles Fuller, que inicialmente escreveu isso em formato de peça de teatro no ano de 1981, batizada como A Soldier's Play. Essa peça foi um sucesso do ponto de vista da crítica, venceu inclusive o prêmio Pulitzer daquele ano e foi encenada fora do circuito tradicional da Broadway. O mesmo Charles Fuller também foi convidado para escrever o roteiro do filme, então a gente garante assim muita fidelidade entre a história original e as eventuais adaptações que precisaram ser feitas para o cinema. A adaptação dessa obra por algum outro nome, inclusive de um eventual roteirista branco, poderia cometer alguns erros conceituais de construção dos personagens. Um outro ponto positivo do filme é o fato de grande parte do elenco ter sido reaproveitado da versão teatral. Essa versão, por sua vez, tinha por trás a companhia teatral chamada Negro Ensemble Company, que foi fundada na cidade de Nova York com o intuito justamente de absorver talentos negros para o teatro, para o cinema e para a televisão. Essa companhia foi fundamental por revelar vários nomes importantíssimos do cinema nas décadas seguintes. E inclusive Adolf Caesar e Denzel Washington repetiram seus papéis dos palcos na versão para os cinemas. Você é um louco, Waters. O Saw é apenas brincando, Pete. Ele não quer dizer nada. Não, ele faz. Eu quero dizer, nós estamos levando-nos de aqueles garotos negros? Sim, você faz. E se não fosse para vocês, garotos negros negros, os garotos negros negros não pensavam que seriam todos os garotos. Bem, onde você está? Inglaterra? A peça original teve algumas outras versões ao longo dos tempos e agora, em janeiro do ano de 2020, ela finalmente estreou no circuito oficial da Broadway. Esse filme que a gente está analisando, no entanto, é a versão mais conhecida da história. E na época do seu lançamento, ele ganhou alguns questionamentos, mas de uma forma geral, foi muito bem aceito. Inclusive, consta que ninguém menos do que o cantor Michael Jackson solicitou à produção do filme uma cópia para que ele pudesse assistir na casa dele. A grande questão levantada por esse trabalho, na minha opinião, é como o racismo é danoso ao tecido social. Como esse preconceito vil, corrói os sentimentos de fraternidade e contamina todos, inclusive aqueles que mais sofrem com ele. Ao colocar um negro em posição de liderança, com características racistas, o autor acaba estabelecendo uma profundidade psicológica que foge da dualidade nós contra eles. Isso é essencial, muito interessante e muito rico do ponto de vista narrativo. Primeiro, porque mantém o suspense até o final. Você não sabe exatamente quem cometeu aquele crime até o último momento. Segundo, provoca uma reflexão verdadeira no espectador, ainda que alguns recursos narrativos, na minha opinião, tenham envelhecido um pouquinho mal. E, finalmente, esse filme pontua de uma forma muito feliz como caráter e isonomia não tem rosto nem cor. Esses adjetivos estão muito acima desse tipo de discussão e deveriam sempre balizar toda a sociedade em todas as suas ações. Nos últimos anos, inclusive, a discussão sobre quem está contando as histórias acabou tomando uma grande proporção no cinema mundial. E é muito bacana a gente ver que tanto o elenco quanto o autor dessa obra são negros. A história de um soldado é, sem sombra de dúvidas, entre os indicados nesse ano de 1984, o menorzinho, o mais modesto. Até por isso, ele também acabou sendo o mais esquecido da lista, ainda que tenha conquistado nada menos do que três indicações ao Oscar em categorias importantíssimas. Melhor filme, melhor roteiro para o Charles Fuller e melhor ator coadjuvante para o Adolf Caesar. Ainda que ele seja um pouquinho datado, ele tenha uma cara estética em termos de decupagem muito próxima desses filmes da década de 1980 e do ponto de vista técnico, ele não seja nenhuma exuberância, eu acredito que vale muito revisitar essa obra, ainda mais em um período em que se fala constantemente e cada vez mais da questão da representatividade. Assista e confira. Eu acho que é isso. Você conseguiu seu homem. Sim, eu consegui ele. Eu estava errado. Eu também consegui. Eu posso fazer isso com a luta. Você pode ir. Você pode ir. E você aí que já assistiu ao filme faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários no próprio YouTube para deixar a sua opinião sobre o filme e também sobre esse vídeo. O que você achou dessa resenha, hein? Também não esquece de curtir o vídeo, compartilhar o material, se inscrever no canal e, claro, ativar as notificações no sininho porque é essencial para a gente. Com isso, 1984 chega ao fim, pelo menos nas análises dos filmes indicados na categoria de melhor filme daquele ano e a gente parte no próximo vídeo do canal para o grande debate. Eu vou receber dois convidados muito especiais para a gente falar um pouquinho mais sobre cada um dos filmes e também, é claro, de como foi aquela cerimônia de entrega de prêmios. Está muito bacana. Você não vai perder. Te espero aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho